Que é uma das terapias que aborda a questão da obsessão, né? Porque nós fomos lá no Rio de Janeiro, em algumas casas que nós palestramos, e identificamos que uma das formas de tratamento de obsessão era um pequeno grupo de apometria que fazia também esse tratamento. Perfeito também, né? Dentro de uma casa espiritual, utilizando de uma técnica, né? De um formato terapêutico, né? Utilizando o paracunho espiritual. Perfeito. Além da apometria, existem várias outras diretrizes terapêuticas que utilizam dessa forma de tratamento espiritual. O rei que tem símbolo específico, né? Quem alcança o nível de mestre, não o mestre de si, que é o 3A. Quem faz até o 3B, que é o mestre que pode ensinar outras pessoas, recebe símbolos específicos de tratamentos espirituais, né? Também. Barra de Axis. Aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de propaganda das terapias, tá? Eu só estou falando o que a gente, né? Barra de Axis. Existem comandos, né? Quando você se aprofunda mais na técnica de Barra de Axis, não aquele curso básico de um dia do Barra de Axis. Existem diretrizes que você se aprofunda, tem um fundamento, e tem outros módulos de ensinamento dentro do Barra de Axis, que ensina sobre a questão da obsessão de espíritos. Tem o Theta Healing, não sei se você já ouviu falar do Theta Healing, que é um tratamento que a gente faz utilizando a zona Theta, né? Que é um nível vibratório cerebral, que faz o encaminhamento desses espíritos errantes, como se chama na técnica do Theta Healing, à luz de Deus, tá? Então, isso eu estou falando dessas poucas, né? Então, já falei da apometria, do Reiki, do Theta Healing, do Barra de Axis. Mas existem também outras formas, tem as frequências de brilho, tem tantas outras terapias que tratam também. Qual é o X, assim, de importância dessas terapias? Por quê? Um ateu, ele não vai chegar em Água de Aruanda, ele não vai para a Igreja Católica, ele não vai para o culto espírita, a cadecista, ele não vai para a Igreja Evangélica. Então, é uma forma também de trabalhar o campo espiritual do ateu. Eu acho super importante, agora sim, que seja trabalhado por uma pessoa responsável. Então, verifiquem com quem vocês... É por isso que eu sempre falo, não é a qualquer pessoa que você confie a sua cabeça, né? Porque ali, enquanto você está no comando, por exemplo, do Barra de Axis ou do Reiki, você fecha os seus olhos, relaxa, então toda a sua vigilância do seu corpo físico, ela está lá num patamar bem sutil. Então, se a pessoa estiver ali mal intencionada ou com energia não tão legal, pode interferir no tratamento, né? Obviamente que você tem a sua guarnição, então a sua guarnição não vai te defender. Mas pode interferir ali no tratamento. Então, assim, é sempre importante que a gente busque pessoas responsáveis, com credibilidade. E como é que a gente sabe se a pessoa é responsável ou não? Eu vou dizer o critério que eu utilizo. Eu observo como é a vida da pessoa. Então, se a pessoa fala de prosperidade, tal, 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 e a vida da pessoa é completamente ladeira abaixo, essa pessoa não confia, eu não vou confiar. Não vou confiar. Porque como é que ela fala de rituais e mais rituais de prosperidade, de tantas abundâncias que mais lá, se ela não coloca em prática de acordo com as suas crenças limitantes. A pessoa tem a crença da escassez, tem medo de prosperar, impede várias coisas. Então, assim, observe a vida da pessoa. Quem fala de prosperidade, vê se a pessoa é próspera. E próspera não é só se a pessoa é rica, não. Porque prosperidade não tem nada a ver com ser milionário. Prosperidade é em sentido muito mais amplo. Prosperidade nas amizades de uma maneira verdadeira, no trato com o outro, de uma leveza em transmitir o que faz. Então, tudo isso é uma pessoa próspera. Porque prosperidade a gente fica o quê? Pensando que é só dinheiro, se a pessoa é rica. Não é isso, tá? Então, vamos interpretar o sentido de prosperidade que eu estou falando aqui. Então, verifiquem, porque, principalmente nas religiões de matriz africana, as pessoas que fazem a utilização de energias de troca, né? Vamos chamar assim, energias de troca, para fazer uma limpeza, para fazer tantos outros trabalhos, enfim. É só você observar o quê? Você vai confiar o seu corpo para fazer uma limpeza espiritual para uma pessoa que for próspera. Porque se o sacerdote daquela casa, em que você vai confiar o seu corpo para fazer uma limpeza, um procedimento, a vida da pessoa está pior do que a sua, ou seja, ele não está dando conta. Os orixás, os guias dele, não estão dando conta de melhorar a vida dele. Imagine ele ajudar você a fazer alguma coisa. Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Então, assim, às vezes parece que a gente fica numa letargia. Parece que a gente fica num... Assim, meio sonolento. Parece que a gente não presta atenção em coisas óbvias. Porque o que eu estou falando aqui é coisa óbvia. Ou seja, você vai confiar o seu plano espiritual a um direcionamento de alguém, verifique como é a vida desse alguém. Verifique como é a postura dentro e fora de uma casa espiritual. Verifique como ele age de todas as formas. Isso daí é muito importante. Porque senão a gente fica sempre, obviamente, o quê? Lembrando que todos nós somos seres humanos. Todos nós estamos na seara do aprendizado. Na escola, no educandário. Mas é muito importante da gente verificar a quem a gente confia. Quer seja, terapêuticamente falando. Como é que eu vou? Eu, terapeuta, vou dizer que a técnica que eu atuo resolve algumas questões espirituais, obsessivas, enfim, algumas que eu falei aqui. Se a minha vida é uma própria obsessão. Possível. Possível. Ou seja, eu não estou dando conta. Se aquela técnica fosse boa mesmo, a minha vida seria a primeira a ficar ótima, né? Excelente. Dentro dos aprendizados, óbvio, né? Mas, assim, se eu não estou dando conta de mim, é aquela questão que a espiritualidade, né? Pai Damião, sempre está chamando a atenção. Observe o que você fala e o que você faz. Porque, às vezes, o discurso está muito bonito da técnica, já que a gente está abordando, né? Essa parte das técnicas, os processos obsessivos como remédios. Às vezes, o discurso está muito bonito, mas a prática está completamente zerada. Está até negativa. Está menos do que poderia estar numa margem de... Uma média ali de tolerância. Então, assim, observem. Não se entreguem terapêuticamente para qualquer pessoa. Porque todos nós temos a nossa guiança, mas, às vezes, a nossa imunidade espiritual se deixa ficar bem aquém porque a gente mesmo vai dando o ouro ao bandido, né? Como se chama. A gente vai dando o ouro ao bandido. Então, a gente prestar muita atenção. E, principalmente, o quê? Na área terapêutica tem as questões também dos campos adivinhatórios, né? Que seja cartas, búzios, runas... O que mais? A astrologia, né? Tal, tal, tal. Aí você vai... Isso daí eu falo porque aqui, às vezes, chegam algumas pessoas nesse teor. Então, Silvia foi lá para as runas de fulano. E aí, lá fulano diz assim, olha, você está com um processo obsessivo. Mas as próprias runas também, ela pode também já dar um direcionamento. Porque se Silvia, ela não quiser procurar um outro local, se ela não for evangélica, se ela não for católica, se ela não for um bandista, se ela não for candomblessista, se ela não for budista, aí ela vai ficar com a informação que eu estou obsediada. E... Três pontinhos. Então, os oráculos também, terapêuticos e... Assim, divinatórios e adivinatórios, têm a competência e o respaldo também de dar um norte, um suporte ali para a pessoa. Porque senão, o que acontece? A gente recebe, às vezes, algumas pessoas aqui, que falam assim, ah, eu joguei cartas com fulano, e fulano disse que eu estou com um processo obsessivo. Mas você está aberto para o tratamento ou só veio tomar a pílula e partir? Ok, se for tomar a pílula e partir, mas a gente precisa o quê? De um tratamento de conscientização, porque senão o quê? Silvia vem, recebe a pílula e depois tudo vai voltar. Por quê? Silvia não foi trabalhado o quê? A reforma íntima dela. Ela pensa o quê? Que é uma varinha de bundão. Ela veio aqui, passou pipoca nela e a vida dela vai se transformar num mar de rosas. O que acontece? Não se transforma num mar de rosas. Óbvio. Por quê? Quem não mudou, Silvia, a porta-voz de todas as falanges e legiões que podem estar com ela. Então, isso é muito importante. Eu tenho trabalhado muito nisso. Quando as pessoas chegam, ah, eu joguei cartas, joguei búzios com não sei quem, runas, sei lá com quem for. Qual a sua religião? Porque, às vezes, a pessoa foi por curiosidade. Às vezes, a pessoa católica, né? Que o padre não saiba disso, né? Que ela foi procurar isso. Às vezes, ela é católica e foi lá nas runas. Eu recebi recentemente uma pessoa que foi de runas. Eu, não é assim, que é difícil, mas runas, né? Foi para as runas. E aí, nas runas, veio essa questão de campo obsessivo, tal. Enfim, eu disse, qual a sua religião? Ah, eu sou católica. Eu disse, olha, eu acredito que os padres têm vários tratamentos contra questões obsessivas. E aí, o quê? A pessoa ficou um pouco desapontada. Ficou assim, por quê? Sempre as pessoas vêm querendo o quê? Varinhas de rundão. Passe de mágica. Eu disse a ela, o quê? Se você quiser, quarta-feira. Isso foi antes da...